Vamos lá para as perguntas do povo, o Fernando pergunta para o doutor Meu esposo trabalha numa empresa e essa empresa está mandando todo mundo embora Meu esposo eles não podem mandar porque ele se machucou lá há três meses Porém o patrão chamou meu esposo e falou Olha, faz o seguinte, como eu não posso te mandar embora, você pede as contas Eu te pago os direitos, só não vou pagar o FGTS Como fica? Olha, isso é uma questão bastante praticada, deixa eu encontrar palavras mais suaves para falar sobre isso Isso acontece, não pode acontecer, mas acontece bastante De existirem esses acordos entre patrão e empregado para suprimir direitos trabalhistas Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis pela lei Isso quer dizer que ainda que o trabalhador renuncie, abra mão dos seus direitos, abra mão do FGTS por exemplo Esse direito não se pode renunciar Mesmo se o empregado renunciar do direito do FGTS ou sei lá, das férias, de qualquer outro direito Mais para frente, se ele mudar de ideia, ele vai poder cobrar isso judicialmente Então, aqui um aviso para os patrões, um conselho para os patrões, não é nem só para os empregados Se vocês forem fazer acordos com os seus empregados, façam dentro do que prevê a lei E fazendo dentro do que prevê a lei, você estará seguro de eventuais mudanças de ideia do seu empregado ou ex-empregado Se você fizer um acordo com o seu empregado, que a lei proíbe ou não autoriza, até que não autorize O seu empregado poderá recorrer ao poder judiciário e cobrar tudo que ele não cobrou de você naquele momento Então, mesmo que o patrão e o empregado tenham feito o acordo E nesse acordo estava dizendo que o patrão não precisaria pagar o FGTS FGTS é um direito do empregado e ele é irrenunciável E sendo irrenunciável, ele tem que ser pago Se não for pago hoje, vai ser pago amanhã com juros E se a lei determina que determinados direitos devem ser pagos, eles devem ser pagos